Galera, tá começando o primeiro dia de quarta aqui do canal, nesse dia de quarta eu vou estar falando pra vocês de duas notícias que eu acho que vai agarrar dois públicos aí bem presentes no canal, que é o público de King of Thieves, o grupo de KOT e o grupo de Minecraft IP. Então, sem mais enrolação, solta a transição e vamos para o vídeo. E fala aí pessoal, estamos começando hoje mais um vídeo do canal Paradoxo, e galera, eu sei que vocês estão surpresos em me ver aqui, afinal eu falei que estaria voltando apenas daqui a alguns tempos, mas enfim galera, tá começando o primeiro dia de quarta aqui do canal, e antes que alguém me pergunte, cara, não é dia de quarta, isso é meu familiar, sim galera, isso aqui é programa de quarta, não é papo com o Cauê Moura, sim, eu amo o canal dele, ele vai estar na descrição do canal se você quiser participar, brincadeira, afinal o Cauê Moura paga nois. Seguinte galera, o vídeo de quarta aqui é pra fazer um pequeno resumo de duas notícias que eu achei muito louco, muito interessante, que mesmo tá corrido pra mim esse tempo aí, eu tenho me chamando TCC já já, o celular vibrando, mesmo que eu tenho me chamando TCC já já, eu achei legal compartilhar essas duas notícias com vocês, então vamos lá, TENSIÇÃO! Galera, a primeira notícia que vocês já viram aqui antes, eu vou falar do King of Thieves, a atualização 2.4 que vai sair amanhã no dia 16 de julho de 2015, a atualização vai trazer algumas coisas como o limite dos mundos, o limite daqueles totens, vão ter mais totens, vai ter mais modos no single player, no arcade, vocês podem conferir o post completo, o link que vai estar aí na descrição, essa notícia eu recebi do Ponteiro Gamer e foi postada na página oficial do King of Thieves, Ponteiro Gamer, meus créditos, valeu aí galera! Vocês podem ver aqui, tem algumas outras informações que eu não vou falar muito pra vocês, mas que tem, eu tô falando muito rápido né galera, eu espero que vocês entendam aí, Seguinte, além dessa atualização aí, vai ter novas gemas, como eu já falei, vai ter novos totens e vai ter 5 prêmios de 500 orbs pra quem der o palpite mais perto ali da maior gema, da maior pedra que vai ser adicionada nas minas, então você pode participar lá, aqui tá escrito que você não pode atuar o palpite, ou seja, deu o palpite uma vez e já era, já era hein galera, é o seguinte, Então, eu espero que vocês tenham entendido, vocês podem ver que a galera tá comentando pra caramba aqui, eu acho que vai ser mais ou menos esse valor aqui que a galera tá comentando, e eu espero que vocês comentem, ai ganha essas obras aí porque eu quero ver o BR representando, Essa foi a primeira notícia, qualquer dúvida vocês deixem aí e vamos para a segunda notícia, solta a transição! Galera, a segunda notícia que vocês podem estar vendo aqui é o tom do Twitter do Jorge Cervantes, aí você me pergunta, paradoxo, quem é Jorge Cervantes? Jorge Cervantes é um desenvolvedor do MCPE, foi adicionado recentemente aí, faz alguns meses, no desenvolvimento do Minecraft IP, o link do vídeo explicando melhor, sou um pouco melhor sobre ele, vai estar na descrição, vou você conferir um pouco melhor pra analagar demais o vídeo, né? Enfim, se você não conhece ele, confere aí no link da descrição o vídeo pra você entender um pouco melhor, e eu queria agradar os dois públicos nesse giro de quarta, que tá o primeiro giro de quarta aí do canal, por isso eu falei hoje de City King of Tives, e agora a gente vai numa notícia de Minecraft IP. O Jorge postou isso aqui de manhã, galera, por volta das 6 horas, 7 horas da manhã do dia 15 de julho, esse tweet, e eu vou dar uma traduzida aqui, através do Bing, e como é a minha interpretação, tá galera? Seguinte, esse Twitter quer dizer que nenhum dos grupos oficiais que estão sendo lançados, oficiais entre aspas aí, aspas gigantes, por quê? A galera fala que vai lançar grupo de teste do Minecraft IP, e que é um monte de grupo fake, todo mundo entra achando que é uma coisa, mas na verdade não é. Nenhum desses grupos que estão sendo lançados aí, é o grupo oficial mesmo da versão de beta, da versão teste, então, assim que for anunciado o grupo, eles, os desenvolvedores, vão postar no Twitter deles, vão dar um jeito de comunicar a nossos jogadores, a nossos testes betas. E, lembrando galera, que esse grupo tá pra sair entre essa semana e a próxima semana, a versão do Minecraft Pocket Edition, que vai ser a Windows Edition pra PC, vai ser lançada pra Windows 10 no dia 29 desse mês, então, eu acho que a 0.12 pode estar saindo próximo desse mês também. Se você não sabe do que eu tô falando da 0.12, de todas essas versões aí, confere o canal do Ponteiro, confere o canal do Epicamente, dos parceiros aí, porque eles têm postado bastante notícias relacionadas isso daí. Galera, esse giro aqui já foi longo demais, eu espero que vocês tenham curtido essas notícias, se vocês curtiram, deixa o like aí, se você não gostou, se falou alguma coisa que eu falei, ficou com uma dúvida, quer corrigir alguma coisa, comenta aí embaixo, porque os comentários é pra discutir, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo rápido, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa, pagando um palco com a Imora, mantém a calma, joga o jogo, falou e até mais! E aí Manda que a calma, joga o jogo, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho